Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo de aprender como calandrar tubos metalon usando apenas a lixadeira. Assista o vídeo até o final. Eu fiz um gabarito aqui para você fazer esse corte para ficar melhor. E o corte ficar bem reto. Esse gabarito é feito com o mesmo tubo que a gente está utilizando, ou seja, um 30-40. E para prender aqui as duas peças eu usei cantoneira. Observe que o gabarito encaixa aqui nas duas peças. Nós vamos cortar duas peças por vez. E para fazer esse corte eu estou utilizando o disco aqui de 7 polegadas na espessura de 2 milímetros. Se você tiver um disco ainda mais fino, um disco de 1 milímetro, fica melhor ainda. E a distância que eu deixei aqui de um corte para o outro é de aproximadamente 10 centímetros. Para não ficar aqueles bicos atrás do corte. E na hora de você for envergar o tubo ele ficar bem redondinho. Esse detalhe em tubo calandrado é para um portão de até 2 metros e meio de altura. Se você for fazer um portão menor do que isso, você vai ter que colocar aí os cortes mais distantes. Para o tubo não ficar muito envergado. Observe agora como ficou aqui os tubos depois de tudo cortadinho. Esses cortes eles tem que ficar todos no esquadro. Não pode ficar torto porque senão vai ficar retorcido na hora de calandrar. Na hora de envergar eles. Agora vamos passar para o processo de soldar os cortes que a gente acabou de fazer. E para isso é necessário que você envergue o tubo até o corte ficar fechado. Com a solda mig vamos dar um pontinho aqui no meio do corte. Em cada tubo desse daqui. Porque depois é necessário passar a massa plástica fechando aí os cortes. Não precisa você soldar o corte inteiro. Porque senão vai vergar demais. A solda puxa muito. Quem está acostumado a soldar aí sabe disso. E não vai ficar legal. Então para isso passa apenas um pontinho de solda aqui no meio de cada corte. Não precisa soldar mais que isso. Porque depois que esse tubo ou esse detalhe tiver soldado nas outras chapas. Tiver tudo fechado no portão. Tudo prontinho. E vai ficar bem resistente. E vai ficar legal. E vai ficar legal. Depois que você acabou de dar os pontos de solda. Veja como que ele ficou aqui bem redondinho. Ficou bem perfeito a calandra. Aí depois é só fechar com massa plástica como eu acabei de dizer. E depois é só fazer os cortes necessários para soldar aqui no portão. Eu vou soldar aqui. E depois vou vir fechando de chapa no meio. E nos detalhes aqui que a gente acabou de fazer nessa calandra aqui. Vai ser fechado com o tubo 3020. Vocês vão ver como vai ficar o modelo desse portão. E olha só depois de pronto como ficou legal esse modelo. Feito com calandrado em dois tubos em meia lua. Fechamento de chapa. E tubo 3020. Em cima foi feita uma bandeira. Olha que top que ficou. Acabamento perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês gostaram já deixa o like aqui no vídeo. Se você não é inscrito se inscreva aqui embaixo. Acione o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente vai ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo.